O dia 10 de setembro é oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio, mas o cuidado deve ser incentivado durante todo o ano. Com o lema Falar é o primeiro passo para salvar vidas, o governo federal lançou estratégias para ampliar o cuidado da saúde mental. O mês de setembro é dedicado à conscientização para a prevenção ao suicídio. Dados da última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde e divulgada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, foram registrados em 2019 mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Entre os jovens de 15 a 29 anos, foi a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. E na maioria das vezes, os casos de suicídio estão relacionados aos transtornos mentais. Os transtornos mentais, de maneira geral, transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno psicótico, eles são fatores de risco. Não é que a pessoa que tem um transtorno vai se matar, mas as pessoas que têm transtornos, elas têm um risco aumentado. O tema é ainda visto como tabu, por isso, a melhor forma de prevenir o suicídio é falar sobre o assunto. Porque a gente quer adivinhar as coisas e esquece de perguntar para a própria pessoa como é que ela está. Se sentindo angustiada e deprimida, Priscila tentou se mutilar. Com o suporte da família e da igreja, conseguiu enfrentar as dificuldades e seguir a vida. Busquei ajuda profissional, busquei ajuda na psicanálise também. Eu achava que só com a religião eu poderia conduzir isso, mas tem algo além. Uma ajuda profissional que vai te ajudar, te dar uma base, um direcionamento. Eu fiz um acompanhamento aí por quase três anos. Para ampliar as estratégias de cuidado com a saúde mental, o governo federal anunciou investimentos de mais de 45 milhões de reais. Uma das ações, a Linha Verde, acolherá pessoas pelo número 196 e fará o direcionamento para a prevenção do suicídio. Outra ação é o projeto Teleconsulta com psicólogos e psiquiatras. Os serviços serão agendados pelas equipes das unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde também lançou a Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Cuidados à Ansiedade e Depressão Pós-Pandemia para assistência às crianças e adolescentes. Não tenha preconceito. Aquela história de que o profissional da saúde mental é para louco, não é. Não deixe que a situação se agrave para procurar ajuda.